Monte Manaim, o lugar sagrado dos grandes milagres de Deus. Eu estou aqui com mais uma pessoa que vai contar pra você o seu depoimento de fé. Como que é o seu nome? Meu nome é Célia Regina, sou do Santuário de Curitiba. Conta pras pessoas que estão te assistindo agora, qual que é o seu testemunho? O meu testemunho que eu quero contar aqui no Monte Manaim é que eu fui curada na roda de fogo no Vale do Saulo, no Santuário de Curitiba. E você foi curada de que? Fui curada de uma dor muito forte no meu braço, aqui do lado. Eu não conseguia nem respirar, tanta dor. E ela te impedia de fazer movimento, não é? Impedia de erguer os braços, de respirar. E aí depois que você passou pelo Vale do Saulo, no Santuário, você fez o que obedeceu, a voz do profeta, sacrificou. Sacrifiquei, obedeci. E aí foi curada? Fui curada em nome de Jesus. Graças a Deus. Até levantou o braço aí pra comprovar. Graças a Deus! Graças a Deus! E valeu a pena? Valeu a pena. Agora me diz, você quer de volta aquela dor no seu braço? Não, não. Até te impedir de respirar? De jeito nenhum, nunca mais. Nunca mais? Você tem certeza? Tenho certeza. Amém. O que você diz pra essa pessoa que está te assistindo agora, que passa por um problema semelhante, ou até mesmo igual ao que você estava passando? Eu tenho que dizer, eu tenho que dizer a essas pessoas que elas vão pro santuário, obedeço com a voz do profeta, a voz do profeta, a voz de Deus. Glória a Deus! Graças a Deus! Ótimo, Anaim! Aleluia! Fé pra vencer, fé pra vencer, fé pra vencer, fé pra vencer... Fé pra vencer, fé pra vencer...